Ah, você pode pegar essa roupa, não paga nada agora Usa por sete dias Se eu gostar, aí a gente cobra Mas outros produtos Não vi não Ele vai Então o que acontece Por exemplo, antes de vir pra cá, eu comprei uma jaqueta Da North Face Eu sempre gostei daquilo, mas eu nunca quis ter Porque eu achava muito caro Melhor comprar uma de 30, um negócio de 150, 200 Falei, pra que isso? Não tem necessidade Mas eu pensei, deu sete dias pra me testar Vou testar pra ver Quando eu coloquei ela no corpo, ela encaixou certinho no meu corpo Falei, cara, vale a pena Não vou devolver, vou deixar lá Eles descontam os 150 que eles cobraram E beleza, mas eles estão Mostrando que dá pra fazer isso Então a pessoa que às vezes era leiga, que não fazia Agora vai começar a fazer Porque sabe que pode devolver É, só tem que tomar cuidado Vamos dizer que você vai no Walmart Você compra e fica devolvendo Aí chega uma hora que eles vão te barrar Quando eu trabalhava numa loja Tinha um cara que ele comprou Cara, acho que chegou a quase 50 televisões Aí eu vi o histórico do cara assim Não, não, a gente tem que parar isso aqui A gente falou Você não tem mais autorização de comprar com a gente Demitimos o rapaz da loja, né? Essa é a palavra que a gente usa Passou um ano e meio depois Eu vi, tipo, eu lembro a cara do rapaz Aí eu vi o cara altão Eu falei, peraí, deixa eu ver Eu fui lá na conta dele Não, a gente não pode comprar Aí não deixamos Ele esperou um ano Pra tentar comprar Mas se eu não estivesse lá Talvez ele tivesse comprado Talvez ele tivesse comprado Porque no sistema Dependendo da loja que você trabalha Tem até um aviso que aparece Mas tem loja que não tem esse sistema Entendeu? Aí, né? Tem gente que é especialista Eu não gostaria de ser intitulado Como especialista em devolver trabalho Tem um cara que foi preso Não, a gente pensava A gente pensava que talvez o cara tem um canal de YouTube Faz, tipo, os reviews e tal, né? Mas a gente procurou, pesquisei tudo Não faz sentido Porque... Tem um cara que foi preso no Oregon Que ele comprava na Home Depot Home Depot com desconto E aí devolvia na outra com preço cheio E o cara... Não, dá pra fazer isso Ele deu pra juízo mais de 3 milhões em um ano 3 milhões de dólares O cara é um bicho mesmo Ele ia lá e comprava num lugar E devolvia no outro Pegava o dinheiro de volta Onde eu trabalhava no último emprego que eu tive lá Em Kansas É porque você paga em dinheiro Aí você tem o cartão Não, porque tem loja Você mostra que você pagou em dinheiro Aí eles vão te devolver o dinheiro atual da loja Não do desconto Não, se você mostrou que você pagou em dinheiro Eles vão devolver a mesma quantia que você pagou ali Mas ele arrumou um esquema lá Que ele conseguia... Se você deixar eu explicar Eu te falo como é que isso funciona Ok Por exemplo, na loja onde eu trabalhava Onde eu trabalhava A gente aceita... A gente aceita... Na loja onde eu trabalhava Posso falar? Pode ser educação Vamos dizer que você tem essa televisão na caixa Novinha em folha E a gente vende essa televisão Você vai lá Olha, eu ganhei de presente Ou eu perdi Ou não tenho recibo O que a gente faz? A gente vê o histórico Do preço disso Vamos dizer que hoje está vendendo por mil A gente volta até 90 dias atrás E a gente vê qual era o preço De promoção Se 60 dias atrás A gente vendia por 500 A gente dá 500 créditos 500 horas de crédito Na loja A gente não vai te dar o dinheiro vivo Entendeu? Então tem esse, porém Várias lojas fazem isso Na Eurozone Elas fazem isso Uma vez eu comprei um produto Não foi o que eu pensei Eu devolvi lá Em vez dele me dar o dinheiro de volta Ele me deu um cartãozinho Eu estou com ele aqui até hoje Eu não consegui Não sei se nada para comprar lá Você pode comprar um parafuso de 10 centavos Daqui 3 vezes Ah não, o parafuso não me serviu Não, vou lá devolver 3 meses não Acho que é uns 30 dias Não, por exemplo Na Lousa, Home Depot É 3 meses É? Se chega lá Na Costco Às vezes tem Dependendo do produto Se chega lá e devolve E às vezes a gente devolve Pelos 10 centavos A gente devolve Pelo preço atual Agora uma coisa incrível Que eu vi É na Apple Você compra um produto Em qualquer canto Aí você Deu problema Você não vai levar lá Onde você comprou Você leva na Apple Não, sim Olha só que loucura O cara está trabalhando lá E vendendo celular Tem que parar Para ver o negócio seu Que você comprou lá no Costco Por exemplo E eles fazem, cara Eles resolvem Troca para você Se for preciso e tudo É incrível isso aí Os Estados Unidos Nessa parte aí É tópico E para quem acha Que americano Não tem jeitinho brasileiro Que a gente gosta de falar Jeitinho brasileiro Tem jeitinho americano Na verdade Tem jeitinho de qualquer nacionalidade Teve uma vez Que uma cliente Uma senhora Americana Ela queria devolver um produto Aí a pessoa Que trabalhava para mim Falou Não achava o produto No nosso sistema Tipo achava Mas a última vez Que a gente vendeu Foi cinco anos atrás Ela disse Quero conversar com o gerente Aí eu fui lá Ela explicou a história Para mim Eu falei Senhora A gente Porque ela falou Que comprou o mês passado Não tinha recibo Eu falei Senhora Aí eu peguei E mostrei aqui O sistema para ela Foi cinco anos É um negócio Dá para ver Que estava velho Já estava usado Quebrou Ela batia a boca comigo Falei Desculpa Mas está aqui A senhora não tem recibo Por favor É um negócio